Olá, eu sou Alessandra Guiari, dando continuidade ao curso tópico em Cultura de Células de Mamíferos, vamos conversar sobre ética. Nessa videoaula é a apresentação geral desse módulo. O que nós vamos estudar? Relato de caso, com a descrição do caso da linhagem celular Rila, depois abordar o que é ética, o histórico da ética em pesquisa, como a pesquisa Conselhos Humanos é abordada no Brasil e um breve relato de como é o procedimento da apreciação de projetos no Comitê de Ética em Pesquisa. O objetivo de aprendizagem, ao final desse módulo, o aluno será capaz de entender as implicações éticas e as principais autorizações necessárias para o isolamento e trabalho com o cultivo celular de origem humana. Essa aula foi elaborada por mim e teve o apoio técnico do Manuel, da Nathalie e do Wagner. Até a próxima videoaula.